Aaaaaaah! Uma mulher gritou! Não! Gritou sim! Um grito! Um grito por si como o que eu conheço! Que coincidência! Um grito por si como o meu próprio grito! Que foi? Que foi? Uma moça! Uma moça! Ela tava uma moça! Onde? Uma moça novinha! Não é a primeira que morre! Nem! Casado matou! Casado marido de outra mulher! Casado sim! No civil e no religioso! Tinha uma mulher muito boa! Pois dizem que a vítima estava tocando uma música! Esta não é? Então? O assassino vai ir vagarinho pelas costas? E o que mais? O que mais? Pelo amor de Deus! O que mais? Não havia mais ninguém na sala! Só os dois! A vítima! Ela sem primeiro bairro! Usava um vestido branco de lentejolas pateadas! Parece que ela teve um mau pressentimento porque... Continue! Por que parou a música? Sei! Sei! E ele insistia e pedia! Continue! Continue! Mais! Mais! Entre mais! 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 Ela não ia parar nunca! Então o assassino... Pegou-a no punhal de prata! Vizela continuava a ficar. Não deu muita importância à morte. Tudo, o seu rosto desabou sobre o teclado. Gritou, gritou, sei. Quando apareceu gente, Sónia já estava morta. Sónia? 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 Uma virgem, morta entre flamas. Paga das minhas pernas, Sônia! Tu já morreste! O teu vestido! O teu vestido já não me persegue mais! Escondiste a tua maldade de todos. Usaste uma face dócil e tranquila que não era a tua. Mas só a morte, só a morte viu o teu rosto verdadeiro e último. Vira o assassino? Quem? O assassino. Que coisa? Completamente gaga, competente e médica de ruído. Os velhos hoje em dia são os piores. Vamos espiar, vamos, vamos. Ali está a menina, pelo dia a todos. Parecia uma jovem santa, branca e sem mácula, tão fina e tão frágil. O pai está com nem dois amargares. E a mãe? A mãe é bacana, teve quinze ataques. Sabe como é o que corre? Não. O quê? É que mesmo ferida, mesmo com o pulgal enterrado nas costas, havia como é que quis continuar tocando. Uma caçalara essa. É nessa surpresinha de estar em muito apenas quem fica. E eu de quem morre? Mas não tem compreensão. Eu, hein? Claro, porque quem fica chora. E o defunto? O defunto? O defunto nem sabe que morreu. 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 Amém. Aplausos. Aplausos. Obrigada pela vossa presença e obrigado pelo Festival das Artes, pela René Désar, que vos tenham apoiado. E obrigado. Espero que tenham gostado. Aplausos. Aplausos. Às 5h da tarde. Às 5h da tarde. A finalizar o festival. Até já. Obrigada.